Marcelo, como que você vê o nosso segmento nos próximos 10 anos? Poxa, essa pergunta é difícil, hein? Vou reformular a pergunta. Não, mas pode mandar essa mesmo. Pode ser essa? Pode ser essa. Então, na sequência, já faço uma outra pergunta para você. Fernando, a nossa cadeia é uma das maiores geradoras de impostos do Brasil. Combustível gera muito imposto. Só que a gente está sendo fiscalizado demais. Eu não sou contra a fiscalização. Só para deixar claro, eu não sou contra a fiscalização. Gente, mas é muita coisa para o posto. É placa demais. É adesivo demais. Eu estava em Vitória do Espírito Santo, tem uma placa lá que é obrigatória, da cor da bengala. Você sabia que cada bengala tem um significado dependendo da cor da bengala? Não sabia, Marcelo. E o posto é obrigado a ter um adesivo informando que a cor da bengala, conforme a cor da bengala, é o tipo de deficiência visual. Só a favor da deficiência, de você amparar as pessoas. Cara, colocar no posto um adesivo de bengala, cara. Então, próximos 10 anos, fiscalização unificada. Se você pegar do ano 2000, você é antes de 2000 de posto, Fernando, ou não? Eu entrei em 2004, Marcelo. Esse ano eu faço 20 anos de posto. 20 anos de caso, olha só. Vamos comemorar, parabéns. Para quem está nos assistindo aqui, até 2000, não havia tanta fiscalização em relação ao meio ambiente. O óleo usado, vulgarmente chamado de óleo queimado... Óleo queimado. Óleo usado, óleo queimado, óleo usado, que na verdade é óleo usado do ANP, você passava em morão de cerca. Tinha gente que pedia no posto para passar na costa de cachorro para matar berne. Hoje, se você não tiver a coleta do look guardada certinho, cara, o meio ambiente virou um problema muito sério para a posta. Então, eu vejo 10 anos para frente, o meio ambiente apertando a gente, placa para todo lado. Teve uma agora, recentemente, do Bolsonaro, falando do que o Bolsonaro fez, aquela dos impostos. Sim. Quem que é aquilo, velho? Ninguém usa aquilo. Ninguém usa aquilo. Se alguém não, quem está me assistindo aqui, joga nos comentários aí. Cara, aquilo lá é só para dar trabalho. Então, é placa demais, adesivo demais. Eu vejo a gente queimando muito petróleo também, viu, Fernando? Vamos queimar muito petróleo ainda. Você acha que a nossa matriz energética ainda tem muita coisa para ser queimada ainda? Cara, eu moro em Socorro, no interior de São Paulo. Se tiver um carro elétrico lá, é muito. Fusca, Brasília, Chevette, tem demais. Não faz esse tempo aqui. Ô, balão. Outro dia eu vi um Maverick na rua. Maverick. Faz tempo que eu não vejo. Laranja, aquela preta passando assim. Mas eu, sinceramente falando, eu faço muita palestra por aí, na Ex-Repostos, na última edição. Esse ano eu estou lá de novo também. Estamos juntos. Estaremos lá. Te encontro lá. Antes da minha palestra, olha só o que o palestrante falou. No futuro, o futuro, os caras são muito inteligentes. Coloca terno, gravata, fica tudo bonito, né? Que tem agente mal acabado assim. Dizem que o carro vai entrar no posto e vai ter um chip na placa do carro. Fiquei batidando isso na superação. E o frentista vai ter um ponto. E nesse ponto, alguém vai falar pra ele o dia que o cara foi a última vez no posto. Eu li e falei, cara, isso é coisa dos Jetsons. Não é possível. Não vai acontecer. O mundo real não vai acontecer. Então, essa questão de carro elétrico, gente, pode ficar tranquilo. Vamos queimar muito combustível ainda. Minha opinião, Fernando. Não sou contra o carro elétrico. Acho que tem muita... Agora, a simplicidade do frentista é demais, né? O frentista perguntou pra ele, senhor Borja, onde é que vai o óleo no carro elétrico? Eu falei, não vai. Então, eu sou contra. Não, cara. Não vai ter óleo, não. Mas eu acho, sinceramente falando, acho que tem uma questão de protecionismo. Você imagina só. Se o ramo de combustíveis é o ramo que mais arrecada imposto no Brasil, acho que o governo vai abrir mão disso? Certamente não. Já começou taxando o carro elétrico um pouquinho mais. E daqui a pouco as pessoas vão perceber também, carro elétrico é de um dono só. Não vai ter terceiro dono no carro elétrico. Não vai ter Chevette, não vai ter Cadete 95 sendo vendido, igual você vai vender carro elétrico. É um dono, diz o especialista, que é o segundo dono no máximo. Não vai ter um BID com quatro donos. Não sei, é minha opinião. O que você acha, carro elétrico? Marcelo, é uma realidade. Isso frequentemente, pelo menos aqui, vamos falar de Campinas, né? A gente vê frequentemente esses novos modelos aí circulando pela cidade. Mas eu sou muito a favor da tua opinião, Marcelo. A gente tem muito combustível ainda, muito petróleo ainda para queimar. Também acho. Não precisa se assustar, não. Galera, depois você pode ficar tranquilo. Tamo junto, galera, viu? Tchau, 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 tchau